Vamos agora falar sobre abastecimento de água. Estamos em contato com o Lutero Cassol, ele que é o superintendente regional de relações institucionais da Corsã EGEA. E que bom que a gente não tem falado mais com tanta frequência, né Lutero? Significa que a situação não normalizou ainda, mas deu uma tranquilizada em relação a tudo que a gente viveu, especialmente ali depois de 30 de abril, 1º de maio, quando tivemos muitas pessoas sem energia e também sem água aqui na nossa região. Como é que está o cenário hoje em dia? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Temos um prazer conversar com vocês, né? Tenho a possibilidade aí de deixar a nossa comunidade mais esclarecida. De fato, Ricardo, nós estamos numa situação melhor, né? Nós já estamos há vários dias com abastecimento na sua integralidade e agora só recuperando tudo aquilo que essa catástrofe nos trouxe aí. Ou seja, fazer as adequações agora nas cidades onde nós temos poços que está na área alagada, ou seja, perfurar a quantia necessária para buscar a mesma vazão em locais onde não está alagado e reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Ou seja, as estações de bombamento de água bruta no leito do rio, todos os comandos elétricos que nós acabamos instalando eles de forma provisória, de forma célere, para atender a demanda o mais rápido possível. Agora, o nosso quadro de operação, de serviços e engenharia estão fazendo essa recomposição, essa reconstrução de tudo que foi perdido ali no Vale do Taquari e também no Vale do Caim. Teria como detalhar, Lutero, o que já foi feito, reconstruído de alguma forma, né? Ou feito algum tipo de conserto e o que ainda falta e que talvez estaria causando algum ponto mais crítico? Olha, Rita, nós não temos nenhum ponto de desabastecimento que não seja questões pontuais, algum vazamento, tem que fechar o registro, porque nós, como tivemos vários pontos de ruas destruídos, nós também tivemos as nossas tubulações destruídas. Então, alguns pontos ainda que pode ter oscilação na pressão ou até mesmo falta de água é em retude disso, da manutenção que está ocorrendo, porque todos os nossos sistemas do Vale do Caim e do Vale do Taquari, nós estamos com ele na sua plenitude. O que nós estamos fazendo agora? Reconstruindo o que foi devastado. Nossas equipes, por exemplo, o que foi feito até o momento? A reconstrução da doutora de Lajeada Cruzeiro do Sul, que ela foi totalmente levada, nós já reconstruímos ela, ela está desde a semana passada em carga já, e Cruzeiro do Sul restabelecido, inclusive com dois novos postos, novos postos não, com dois postos, que nós não tínhamos ali na cidade de Poços, e agora nós temos dois postos que foram perfurados de forma emergencial para atender a demanda. Então, nós estamos reforçando a cidade de Cruzeiro do Sul através de dois postos, iremos perfurar mais, mas no momento é dois, e a doutora que tinha sido levada já foi recomposta. Nós estamos trabalhando em Lajeado, onde a subestação totalmente levada, destruída, ela simplesmente desapareceu, a subestação de energia elétrica, juntamente com a nossa captação, que sobrou somente a parte estrutural do concreto, nós já reestabelecemos a subestação de energia elétrica, claro, de uma forma mais simplificada, através de postos, com a elevação do transformador. E agora a engenharia chega para fazer o projeto executivo, para fazer a melhoria necessária, para que se nós tenhamos algo parecido ou igual, não tenhamos nenhum transtorno de alagamento naquele local. Então, a engenharia entra agora com os projetos, para adequar todos os pontos que foram afetados, na cota máxima que nós tivemos agora, e com uma folga, inclusive, nessa cota máxima. Ou seja, não podemos pensar em deixar os nossos sistemas, na beira do rio, de captação de água bruta, na mesma condição. Nós temos que altear, ou seja, levantar toda a cota que nós tínhamos antes, e deixar em uma condição adequada. O que nós já estamos fazendo, também é a perfuração dos poços fora da área de alagamento. Nós estamos já perfurando poços em... Deixa eu ver aqui minhas anotações. Em Bom Retiro do Sul, a máquina já está perfurando poços. E, na sequência, nós temos um limite nosso mesmo, de prazo, que em 15 dias nós começaremos a perfurar os poços em estrela. E estamos ainda dentro do prazo, foi um prazo pactuado com o prefeito Schneider, que nós começaríamos a perfurar em 15 dias. Furaremos a quantidade necessária para suprir a demanda dos poços que estão na área de alagamento. Então, já estamos começando a perfuração de poços para atender essa demanda. E comandos elétricos, as equipes estão continuamente, nunca pararam, continuamente, substituindo aqueles que foram colocados de forma provisória. E aqueles também que estavam numa cota que quase pegou a água, nós também estamos alteando eles. O escritório de estrela, nós temos que refazer o escritório na parte alta. Quem conhece a estrela ali, nós temos uma área no lado do corpo de bombeiros. Vamos fazer o escritório ali, porque o nosso escritório em estrela foi totalmente consumido pela água. Lajeado, da mesma forma. Então, temos um trabalho muito grande pela frente, Ricardo e Rita. Mas estamos continuamente trabalhando. E rapidamente, porque o clima está um pouco diferente. Nós não podemos aguardar, de forma alguma, vir outra para tomar providência. Nós já tivemos um exemplo agora, a lição já está dada e estamos trabalhando dentro daquilo, empenhados, aplicando todos os esforços, todos os recursos necessários. A Corsão está olhando muito para o Vale do Taquari e Vale do Caí para atender a demanda e não que a população não sofra novamente com as cheias. Que nos últimos nove meses dá para contabilizar três ou quatro. Tem gente que disse que essa última, são duas, né? Deu uma cheia, aliviou e encheu de novo. Então, não dá para pensar em passar por uma situação semelhante a essa. E é por isso que nós estamos empenhados a resolver todos os problemas, corrigir os problemas que ocorreram nessa última aí. Duas em uma, Lutero. Primeiro, você falou de perfuração de poços fora de área de alagamento em Bom Retiro e em Estrela. Tem previsão disso ser feito também em Arroio do Meio e Lajeado? E a outra é, com esses poços fora de área de alagamento, nessas cidades pelo menos, significa que, numa próxima enchente, não teria o desabastecimento de água? Boa a tua colocação, Ricardo. Sim, nós vamos perfurar poços em todas as cidades que são abastecidas por poços. Posso falar em Cantado, posso falar também de Arroio do Meio, Roca Sálido. Todos os poços, e aí como é que faz a conta? Todos os poços que hoje nós temos em funcionamento em área de alagamento, nós vamos perfurar a quantia de poços necessário para atingir a vazão desses poços. Não que nós vamos abandonar os poços da área de alagamento, porque em 99,9% do tempo, eles funcionam perfeitamente, porque não estão alagados e atendem a demanda. Mas, se por uma aventura vir alagar novamente, nós conseguimos previamente desligá-los e acionar aqueles que estão fora da área de alagamento. Então, isso é uma segurança hídrica para os municípios. E isso eu falo em toda a área abrangida. Nós temos um mapa de alagamento fiel, perfeito onde foi alagado. Isso foi contribuição de vários órgãos para nos atender, para a gente saber onde é que alagou e para fazer todo esse trabalho fora da área de alagamento. As cidades que são abastecidas por bombeamento de água bruta, e aí eu cito o Encantado, que é misto, poço e água bruta, Arroio do Meio da mesma forma, Lajeado, nós temos Taquari e também Bom Retiro do Sul. Nós não podemos fazer bombeamento fora da área de alagamento, porque nós temos que pegar a água do rio. Então, ele tem que ser feito às margens do rio. Porém, nós temos que fazer uma cota diferente. O que é cota? É a altura que atingiu a última cheia. Então, a altura que atingiu a última cheia, nós temos que levantar todo esse sistema com uma folga ali de 5%, 10% da última cheia. Então, infelizmente, nós não podemos fazer a captação longe do rio, tem que ser feita no leito do rio, mas temos que adequar essas captações à nova cota. É isso que está sendo feito, Ricardo, Rita e ouvintes. Mas quanto a faltar ou não água numa nova enchente? Olha, nós temos a condição da energia elétrica. Na condição das adequações que nós estamos fazendo, é para não faltar água. Porém, nós dependemos única e exclusivamente do bombeamento elétrico através de energia elétrica. O que nós estamos fazendo para fazer com que essa demanda de energia elétrica, ela seja suprida? Aquisição de geradores, principalmente nas áreas que foram alagadas. Primeiro recalque de lajado, os postos artesianos ali em Estrela, que sofreram muito, não no primeiro momento porque estavam alagados, no segundo momento não tinha energia. E o número de geradores, como tem 18 postos ali, são 18 geradores que a gente precisa para tocar toda a demanda. Então, nós vamos adquirir alguns geradores estratégicos para atender a demanda na falta de energia, porque a correção do alagamento está sendo feita já, já foi começada. A correção da energia elétrica, nós somos consumidores, nós produzimos e distribuímos água e compramos energia elétrica. Mas não é por isso que a gente não vai também atender, fazer aquisição de alguns geradores para suprir minimamente o município, geradores próprios no município, para atender a demanda no município nos principais pontos de captação e nos principais postos artesianos. não tem como a gente adquirir geradores para todos os pontos. Em estrela, seria mais de 20 geradores. Alagiado, um pouco menos, mas geradores de grande porte. Mas vamos sim, nos principais pontos de bombeamento de água bruta, e principais recalques e principais postos, nós vamos adquirir geradores próprios para atender a demanda. A respeito de contas, tem ouvintes enviando perguntas, uma das ouvintes enviou a pergunta dizendo que não recebeu a conta de água até então, e também há ouvintes que perguntam a respeito da cobrança, como ela será feita, se vai ter algum tipo de desconto, ou ela segue de forma normal. Certo. Também é importante a sua questão, Rita, e isso é importante esclarecer aos nossos ouvintes, nós temos duas situações, tá? Nós temos a área de alagamento, e temos a área fora do alagamento. Como é que nós vamos tratar, e isso está sendo divulgado, amplamente divulgado, e as pessoas também podem procurar o escritório local, apesar de alguns estarem de forma bem provisória, porque se nosso sistema ainda não voltou na integralidade, porque a Procergis, ela ainda não foi acessada, ou parte dela somente foi acessada. Então, nós temos problemas do sistema, mas nós temos, nem que seja de forma simplificada, temos o atendimento na cidade de forma presencial. Então, assim, aquelas, vamos tratar da região alagada. Nós temos o mapa de alagamento fiel, ou seja, foram feitos por várias mãos, defesa civil, nós temos o mapa de alagamento. Essas pessoas que estão, essas economias, essas residências que estão no mapa de alagamento, quem tem tarifa social, ou quem for na unidade comprovar que pode ter a tarifa social, vai ter seis meses de isenção da fatura total. Não tem nenhum custo durante seis meses. Quem está na área de alagamento, e tenha uma transferência de verba, seja municipal, estadual ou federal, ou seja, tem que estar no CAD único, ou comprove, ir para lá e consiga se cadastrar no CAD único. Não terá fatura, nem um tipo de custo, nos próximos seis meses. Aqueles que não têm a condição de estar no CAD único, ou não tenha nenhuma transferência de verba, de nenhum ente, nem municipal, estadual, nem federal. Eles, digamos, têm um salário maior, não estão na baixa renda. Essas pessoas terão dois meses, se estão localizadas na área de alagamento, terão dois meses de isenção. Resumidamente, se você está na tarifa social, terá seis meses de isenção total da fatura. Você está na área de alagamento e não está na tarifa social, terá dois meses de isenção na fatura. Aqueles que sofreram falta de água por mais de 24 horas, e não estão no local de alagamento, ou seja, não foram alagados, eles estão isentos do mês a tarifa. A tarifa, que é a taxa fixa, vai estar isenta na fatura, no mês que faltou a água. Eu não sei se eu me fiz entender. Está certo, Lutero. Acho que sim. Importantes movimentos nessa questão de isenção por dois ou seis meses para as pessoas em diferentes situações que foram atingidas pelas águas. Mais importante também é a perfuração de poços fora da área de alagamento, nas cidades aqui da região, e também a questão de geradores, que é algo que, particularmente, eu defendo aqui há muito tempo, desde que a EGEA também adquiriu a Corsã, em momentos que a gente pode... Falamos sobre isso dias atrás, ainda em abril, o próprio Rodrigo, já tinha nos passado informação, o Rodrigo Lacerda, diretor executivo de operações da Corsã, sobre essa possibilidade de geradores, porque daí não é... Ah, vai faltar água, então vai faltar... Desculpe, vai faltar luz, aí vai faltar água também. Então, o gerador, ele dá essa autonomia também para a Corsã, e daqui a pouco, faltar em menos tempo, a água também já ajuda, né? Então, é importante esses movimentos todos. Ficamos aqui à disposição na Rádio Independente. Um grande abraço.